A gente vem acompanhando esses últimos dias, a demanda por oxigênio é muito alta. Só para se ter uma ideia, no primeiro pico da pandemia, a média diária de uso de oxigênio, aqui a necessidade do Estado, era de 30 mil metros cúbicos. Agora, nesse segundo pico, nessa segunda onda, já são mais de 76 mil metros cúbicos, além também da grande demanda de pessoas que ainda aguardam o atendimento. Isso foi ressaltado hoje, mais cedo, em uma reunião tanto com o ministro Eduardo Pazuello, quanto também em uma outra reunião com o presidente Jair Bolsonaro. E aí o governador explicou a necessidade de ampliar a rede de saúde e manter essa ampliação, porque a preocupação é realmente fevereiro. A gente sabe que já começou esse período de chuva e, nesse período, costuma aumentar o número de pessoas que se infectam por outras doenças infecciosas. Isso já é histórico. Então, há uma possibilidade de haver uma demanda ainda maior nos hospitais com a síndrome respiratória aguda grave, pessoas precisando ali de ventiladores. Ele falou um pouco sobre isso. Nós temos um trechinho do que ele disse em uma entrevista coletiva mais cedo. Vamos ouvir. Nós temos uma preocupação, sobretudo, para o mês de fevereiro. Por quê? Porque o mês de fevereiro, ele, historicamente, é um mês onde há a maior quantidade de casos de síndromes respiratórias agudas graves. Então, nós estamos nos preparando e nos antevendo para essa situação do mês de fevereiro. Inclusive, estava discutindo e estou discutindo isso aqui com o ministro Eduardo Pazuello e também com toda a equipe do Ministério da Saúde que está lá no estado do Amazonas. O governador disse também que a situação de falta de oxigênio já está normalizando. Ele disse que houve uma atenção especial para o interior. Foram distribuídos nos últimos dois dias para mais de 30 municípios cerca de 950 cilindros de oxigênio que já foram pegos lá na central de medicamentos e também com a empresa que fornece esse insumo aqui para o Amazonas. Além disso, também foram entregues mais de 157 cilindros de oxigênio para os municípios de Tefé, Coari, Parintins, Fonte Boa e Tapauá. Então, há necessidade realmente de aumentar essa rede de atendimento, aumentar o número de leitos e o governador disse que tem todo o apoio do governo federal, não é, Andra? Acerta, Mirisclé. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações.